Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, galera, quero mostrar como você resolver um pequeno probleminha que acontece aí em alguns dispositivos da Motorola. Isso é bem comum. Às vezes, o seu dispositivo descarrega e não consegue mais estar ligando de forma alguma aqui pelo botão de ligar e desligar. Você pode estar clicando aqui que ele não consegue iniciar. Descarrega ou simplesmente desliga e você não consegue mais estar ligando o seu dispositivo. Nesse vídeo, quero mostrar para vocês como resolver esse problema, beleza? Então, vamos lá. Bem simples, galera. Basta você segurar o botão de volume mais e vai ligar o dispositivo. Agora, segura o botão de ligar o aparelho. Somente esses dois botões. Volume mais e botão de ligar o dispositivo. Quando aparecer aqui para ele iniciar, você solta os botões, beleza? E aí, galera, o seu dispositivo vai iniciar normalmente. Como vocês podem ver, está aí o problema resolvido. Bem simples, galera. Basta você fazer isso aí. Segura o botão de ligar, quer dizer, o botão volume mais e o botão de ligar o dispositivo. Caso não funcione, você tenta conectar um carregador turbo no seu aparelho, certo? Você conecta um carregador turbo power, certo? No seu dispositivo, que é um carregador de alta potência, pessoal. Onde ele vai, tipo, dar um choque na bateria do seu dispositivo e ele vai conseguir carregar o seu aparelho. Às vezes, quando ele descarrega totalmente, ele só consegue estar iniciando se você conectar um carregador de alta potência para, tipo, dar um choque na bateria e ele conseguir ligar normalmente nos smartphones da Motorola mais antiga. Isso acontecia com muita frequência. E aí, você só conseguiria ligar ele carregando com o carregador turbo power, beleza? Então, basicamente, é isso, pessoal. Pode tentar qualquer um desses dois procedimentos. Na grande 90%, o primeiro já vai resolver. Mas, se não funcionar, conecta um carregador turbo power no seu dispositivo para carregar que ele vai conseguir estar iniciando, beleza? Beleza? É basicamente isso, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.